Mói da VG Essa eu fiz pra você Lê essa carta, meu bem E vem me ensinar O que eu devo fazer pro teu coração conquistar Já comprei uma rosa, também urusinho Mas nas palavras não sou tão bom porque eu sou novinho O tempo vai passando, não sei o que fazer Minha cabeça pede, meu coração pede você Me desculpe aí pela caligrafia É que escrever aqui na escola é muita correria Só quero que entenda, não me faça sofrer Sei que eu canto pro mundo, mas meu mundo é você Só você O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, o mundo me escolheu Mas no meu mundo é trampo Como pessoas sou teu Me embaracei nessas linhas com medo de te perder Mas como que eu vou te perder se ainda nem ganhei você Se ainda nem ganhei você A rosa, eu nem sei o que você achou O ursinho, eu nem sei se você gostou Só quero que saiba, te acho uma princesa Desculpe, está falhando É a tinta da caneta Desculpe, a letra está meio tremida É que só de pensar você me dá um frio na barriga Sei lá Nem sei porquê Mas deve ser pelo fato Eu te queria O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, o mundo me escolheu Mas no meu mundo é trampo Como pessoas sou teu Sou teu No começo tudo é difícil Não sobra uma grana pra levar você comigo Mas eu te prometo, vai melhorar Fiz seu investimento e Deus vai me ajudar Investi todo o meu amor em você E agora você é a inspiração de eu escrever Se você não acredita Beleza, então através dessa carta vou escrever uma canção Se não posso provar pra você que eu te amo Vou provar para o mundo o que eu estou te falando E daí sim, eu quero ver Você não acredita que sou apaixonado por você E daí, vai se entregar assim vou ver Vamos ter uma vida no Lion e você Não digo agora, porque eu sou novinho Mas podemos ir se adiantando e dando os beijinhos Ficar juntinho, cuidando do outro Já pensou que louco nós dois fazendo 18? E a formatura da escola seria uma ilha E quando voltar em nossa casa toca a campainha E dizer vem logo minha princesinha Vem logo porque hoje você vai ser só minha Hoje você vai ser só minha O que adianta eu subir no palco e cantar pra um milhão Se a pessoa que eu amo não está na multidão Não escolhi o mundo, o mundo me escolheu Mas o meu mundo é trampo Como pessoas sou teu Sou teu Sou teu Essa carta Eu fiz pra você Assinado Boy da VG Poxa Olha o que vai ser O que vai ser E o supplements Aventa é altiva Obrigado.